Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Estou aqui mais uma vez aqui, acabei de arrumar aqui uns peixes, né? Salguei uns peixes agora, vocês aí do TikTok, do Instagram, da página do Facebook, do Kawaii, vocês aí do YouTube, né? Acabei de tratar aqui uns peixes, de arrumar uns peixes aqui, né? Pra salgar, porque muitos clientes meus estão pedindo peixe salgado, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês a beleza de peixe. Gente, acabei de arrumar nesse exato momento, então agora eu vou mostrar pra vocês, ok? Olha aqui, meus amigos, vocês sabem que peixe é esse? Traíra, aqui dentro tem traíra e matrichã, né? Traíra e matrichã, olha aí. Salgado. E aqui tem crumatar, olha aqui, meus amigos. Crumatar, olha o tamanho dessas brutas. Cada um dá 2kg, 3kg, olha aí. E o sal, que eu salgo, meus amigos, é na água de sal. Eu não passo sal no peixe. Eu coloco o sal na água e desmancho o sal e coloco o peixe. Fica delicioso. Não fica salgado demais, viu? Olha aqui, isso aqui é pacu. Olha aí. Na água de sal também, ó. Eu não salgo o peixe com sal puro, sabe? Eu desmancho o sal na água e coloco o peixe dentro e deixo aí a noite toda, né? A noite toda e o dia, né? Aí eu vou tirar no outro dia. Então 24 horas, né? Então eu deixo o peixe aí 24 horas. E aqui é mandia, olha aí. Olha o tamanho dos brutos aí, meus amigos. Eu coloco vinagre na água, coloco limão, né? Olha aí, fica uma delícia, meus amigos. Olha aí. Então tá aqui. Isso aqui é os peixes que eu acabei de salgar, né? Salguei aí uns 50kg de peixe, né? Olha aqui. Isso aqui é mandia. Traíra, Grumata, o tamanho das brutas, e Pacu, ó. Olha o tamanho. Muito peixe salgado aí, viu? O sal, eu prometo vocês que não é aquele salgado de você estar aí colocando de moio, viu? É um sal, tipo assim, pouco, né? Um sal pouco, beleza? Então fica todo escondeuço. Se você quiser vir aqui, viu? Se vocês quiserem vir aqui na Peixaria Costa Pescada, vocês vão pesquisar aí no Google, viu? Se você pesquisar aí no Google, aí, Peixaria Costa Pescada, se você gostar de peixe salgado, né? Você vai pesquisar e aí teu endereço tem tudo aí no Google, tá bom? Peixaria Costa Pescada, pode pesquisar aí que você vai encontrar. Beleza, meu amigo? Meu amigo, minha amiga. Então tá aí. Muito peixe aí. Beleza, meu amigo. Obrigado.